HARD MOB HARD MOB SABE LA TEM E COLOCA 3ES LOADIES Tem a Kage Last Breath. Ela é um upgrade da Kage Luck Pick, o palito da sorte de Kage, junto com o Manipulador de Mana. A vantagem dela é que você continua ganhando 4 de gold adicional a cada 10 segundos, você ganha 45 de poder de habilidade, e tem uma aura que regenera 6 de mana, e quando você ativa, você coloca uma aura em um aliado, dando slow de 30% nos alvos em volta dele por 4 segundos. É uma aura bem grandinha até, então vale a pena. Tem aqui Rife Color, que é 50 de poder de habilidade, 5% de movement speed, e quando você ativa, você sumona 2 fantasminhas por durante 6 segundos, vão atrás até de 2 campeões inimigos, e quando encostam neles, causam uma lentidão de 40% e revelam um alvo inimigo. Depois dele, vem um item chamado Sword of Divine, que eu não estou achando... aqui, achei. Ela dá 40% de velocidade de ataque, e quando você mata um alvo ou participa da kill, ela corta o cooldown na metade. Quando ativado, você ganha 100% de velocidade de ataque e chance de crítico, por 4 segundos ou até 3 ataques críticos. Enquanto o item estiver no cooldown, você não ganha o ataque speed dele padrão, então tem que usar com muita cautela durante uma teamfight ou algo do tipo, não tem como abusar muito desse item. Tem o Mikael Crucible, algo assim. 300 de mana, 40 de resistência mágica e 9 de regeneração de mana. O item aumenta a sua regeneração de mana a cada 1%, por 1% a cada 1% de mana que falta. É a habilidade passiva do Veigar e da Gota também, né, que aumenta a regeneração de mana. Mentira, é do Kali, se eu troquei o efeito do item. Quando ele é ativado num aliado, você remove todos os ICCs, os Cracked Controls que estão em cima dele, e cura ele em 150% a mais 15% da vida que está faltando dele. Então é um ótimo item para suporte, para você poder salvar a vida ali do seu AD Carry, quando ele leva um stun forte ou algo do tipo. Aqui eu acho que a Riot deu uma brincadeira, botaram o nome do item de Morello Nomecon, dando 75 de poder de habilidade, 12 de regeneração de mana, 20% de redação de cooldown, e quando você dá dano mágico em um alvo que tenha menos de 40% de vida, você inflige ferimentos graves, fazendo com que a cura nele seja reduzida na metade. É um bom item de AP Carry que tem aqui um bom sustain na lane, um bom poke, ou algo do tipo. Aqui tem a nova Tiamat, que virou só para melee, dela vão vir outros itens novos. Tem aqui o Spirit of Spectral Wraith, ele concede 30 de poder de habilidade, 15 de regeneração de mana, e 20% de vampirismo mágico, 15% de redução de cooldown, e faz com que você dê 20% a mais de dano nos minions. Tem embaixo dele o Spirit of the Elder Lizard, que concede 50 de ataque, 14 de regeneração de vida, 7 de regeneração de mana, faz com que você dê 20% a mais nos danos nos minions, e os seus ataques causam variadamente queimaduras no inimigo, baseado no seu próprio level, dando dano real durante 3 segundos. Depois tem o Banner of Command, que dá, aí sim, ele dá 50 de poder de habilidade, 30 de armadura, e cria uma hora de regeneração de vida, dando 10 de regeneração e aumentando em 15% o dano dos seus aliados. Quando ele é ativado, ele promove um minion, assim como era um antigo feitiço de invocador promover, que foi removido do jogo. O próximo item chama-se Spirit of the Insight Golem. Ele concede 500 de vida, 30 de armadura, 14 de regeneração de vida e 7 de regeneração de mana. Dá 20% a mais de dano nos minions, e você ganha 35% de tenacidade. Depois disso, vem o Static Sheave. Ele dá 40% de velocidade de ataque, 20% de chance de crítico, e 6% de velocidade de movimento. Se você se mover ou atacar, você carrega as cargas dele. Quando você chega em 100 cargas, o seu próximo ataque vai dar 100 de dano mágico em até 4 alvos, e esse dano pode criticar. O próximo item é o Hunan's Hurricane, que é mais ou menos o Tiamat antigo, né, só que pra ranged, e ele tá dando muito mais ataque speed. Eles modificaram o item, no caso. Agora, eu não entendo tudo bem como é que um item com ataque speed pra caceta dá o dano em volta, mas a gente finge e acredita na Riot e a gente engole. Ele dá 70% de velocidade de ataque, os seus tiros acertam 2 alvos a mais na lateral, que seria o efeito da Tiamat, reduzido, né, dando 10 mais 50% do seu dano total, e eles também aplicam um hit effect. Ou seja, o Slow, ou o Snare, ou qualquer outra coisa que o seu tiro dê normalmente, o Lifesteal, vai ser aplicado nesses alvos laterais. O próximo item é o On Wrecker, ele dá 350 de vida, 300 de mana e 55 de armadura. Quando ele é ativado, ele previne que uma torre inimiga ataque os alvos durante 2.5 segundos. O efeito dele não pode ser usado duas vezes na mesma torre num período de 7.5 segundos. Esse item é quando você estiver lá levando a torre do inimigo, ou algo do tipo, você poder fazer com que ela pare de te bater. Ou seja, os Tower Diving que hoje são arriscados, dependendo do early game, não no early game, porque o item é caro, né, mas mais pra frente no mid-game, se você precisa dar um Tower Diving ou algo do tipo, esse item vai salvar bastante, e vai ajudar a galera a levar rápido as torres. Eles querem, pelo que eu entendi, aumentar o dinamismo do jogo com esse item. O próximo item é o Zephyr, ele dá 20 de ataque e damage, 50% de velocidade de ataque e 10% de velocidade de movimento, 10% de redução de cooldown e 35% de tenacity. Aqui a gente vê que a Blade of Renate King, que é do, no caso do Twisted True Line, nesse patch, vem parar no Summonous Rift. E também há uma mudança que a gente vê aqui no Vampiric Scepter, você não compra ele mais por 450, ele agora custou 800, pelo fato que você tem que comprar antes uma Long Sword. O próximo item é Leandro's Torment, ou Tormento da Leandro, ele concede 70 de poder de habilidade, 200 de vida e você ganha 15 de penetração mágica. Dar dano em um alvo com alguma habilidade queima 5% da vida atual do alvo. Se ele estiver preso, ele vai levar o dobro desse dano. Também é um efeito que vem do Twisted True Line, né, esse efeito ocorria, ele ocorre num outro item no Twisted True Line. Aqui a gente pode ver a The Black Cleaver, como eles falaram, foi modificada, até a Recipe dele mudou bastante, não tem nada igual a Recipe que era anteriormente. O efeito, ele é 250 de vida, 50 de ataque damage, 10% de redução de cooldown e 10 de armor penetration. Dar dano num inimigo reduz a armadura dele em 7.5% durante 4 segundos. O efeito destaca até 4 vezes. O ruim dele é que ele agora perde aquele bônus de ataque speed que você ganhava, né. O próximo item é o Runic Bookwork, que dá 400 de vida, 20 de armor, 30 de resistência mágica, e você ganha uma aura que dá 10 de armor e 30 de resistência mágica, mais 10 de regeneração de vida. É um bom item pra tanker, no caso. Digamos que ele vai ser um dos itens top, assim, de tanker. Tem o Frozen Fist, punho congelante, que dá 40 de poder de habilidade, 500 de mana, 60 de armor e 15 de redução de cooldown. Depois de usar uma habilidade, seu próximo ataque básico causa 125% do seu dano básico em inimigos em volta e cria um campo durante 3 segundos que causa 35% de lentidão em quem está dentro. Ou seja, esse é um item que vai afetar muito uma teamfight. Ele é mais pra um AP, né, AP Tanker ou um AP Carry da vida que seja melee. Eles estão dando uma variedade agora de itens pra galera que é AP Carry melee, por exemplo. O próximo item é o Revenous Hydra, que faz com a Tiamat. É um upgrade da Tiamat, só que ele agora vai dar mais dano. Você vai ganhar 75 de dano, 15 de regeneração de vida e 10% de roubo de vida. Ele dá 60% de dano nos inimigos em volta do seu alvo, decaindo até 20% nas extremidades. Quando ele é ativado, dá 100% do damage e decai até 60% nas extremidades. Agora, todos os danos que você causar, vai poder aplicar o Lifesteal. Ou seja, você vai ganhar a oportunidade de dar o Lifesteal em área com esse item. Quando você ativa ele, é o que eu falei, o dano aumenta e tal, não tem muito o que falar. É uma Tiamat aprimorada que você vai poder roubar a vida com o Heat Effect. O último item que entrou é o mais caro também, só não é mais caro que a Trinity Force. E é o Cimitar Mercurial, ou Mercurial Cimitar. É 65 de dano, 45 de resistência mágica. E quando ele é ativado, ele remove os debuffs e garante 100% do Movement Speed. Ele é aquele item que toda the carry tem que ter no fim da build, se não pegar uma Guardian Angel da vida. Pra você poder ter como escapado de uma teamfight, caso você seja o último do seu time. E você precise se posicionar melhor, ou algo do tipo. Bom, esses foram os itens. Eu acho que... Assim, os novos itens a gente vai ter que reaprender bastante coisa do jogo. Vai ter que refazer todas as builds. E eu espero que vocês deem uma olhada mais profundamente. Mais... Profundamente, é, tá certo? E comentem aí embaixo o que vocês acharam dos itens ou não. E dê um joinha aí pra dar uma ajuda no canal. Obrigado, galera. E boa noite pra vocês. E boa noite.